Seja bem-vindo ao Histórias de Cego Estamos aqui na contagem agressiva para os 10 mil inscritos do Histórias de Cego Todos aqui postados A gente já se iludiu uma vez que o contador comeu de 960 para 600, mas agora vai! Nove mil novecentos e oitenta e sete! Oitenta e sete! Ih, é igual o Bilbo está fazendo agora! É igual no novo! Doze! Êêêêê! Dez! Êêêê! Êêêê! Vou sair daqui que vai chover! Não, não tem que ir na chuva não! Não, vou te jogar na piscina, sai! Parou, Ju! Nove mil novecentos e noventa e um! Quase! Pênalti! Ih, travou, né? Ih, travou! É só para eu ganhar! Vamos ver quem vai ganhar o bolão! Quem, Marcos, que vai ganhar o bolão? Sete! Êêêê! Cinco! Êêêê! Quatro! Êêêêê! Nove mil novecentos e noventa e seis! Êêêêê! Change da do Almeida! Mr. Vem sair daqui! A bastante, vai acabar com vocês! Doiiii!! Nós moramos em três e noventa e oi! Nove mil e noventa e oi! Olha o que, aqui, Byequeiro Não tem como! V Is Vaivergar, attitude bagarrado! Êêêêêê! Ôêêêêê! Tô falando da quaonda um voando na praia! A baixadinho pra mim... Néêêêêêêê! Feliz Ano! Feliz Ano! Feliz Ano! Feliz Ano! Eu vou te jogar também! Passou, passou, acabou a chuva! A área de luz, a nossa... Aqui, Lu! Lu, para aí, espera aí! Eu falei em 33, o Zé Márcio falou como? Ele falou 31, ele acertou! Calma aí! 1, 2, 3, 3, já bebe! Toma! O negócio dá água aqui! Olha o joelhinho! É horrível a água! Bebe, Lu!